Vamos então agora com a reportagem do Henrique Neto, porque ele conversou com o Realino, o secretário de esporte de Três Lagos, para saber como fica essa situação depois desse episódio triste envolvendo o esporte e este empresário que disparou, efetuou os disparos. Lembrando que nossa equipe está tentando contato com ele para que ele também possa se defender. Henrique Neto. Aqui na Secretaria Municipal de Esportes, vamos conversar com o secretário Realino. Secretário, como é que a secretaria está vendo esse episódio que aconteceu? Realmente a gente vê com tristeza um fato como esse que aconteceu, mas é importante ressaltar, deixar bem claro que não foi a situação que ocorreu, não foi aqui dentro do ginásio municipal de esporte Cacilda, foi fora da quadra, o jogo ocorreu de forma normal, houve um empate entre os dois times que participaram, depois foi para os pênaltis e houve evidentemente a equipe vencedora, depois houve alguns comentários como a gente ouve, normal, às vezes o torcedor ele critica, ele xinga, ele não aceita que de repente um lance que foi que um árbitro deu a favor ou contra, enfim. Mas é uma situação que, isso a gente vê aí nas partidas de grandes clubes, de jogadores a nível de seleção, acontece isso, às vezes as pessoas, torcedor não tem como você controlar. Mas foi uma situação que foi esta quadra, foram com a conveniência e lá que, como já tem vídeo mostrando, que realmente ocorreu esse fato que é lamentável e desagradável, porque a gente não pode também, diante de uma situação dessa, querer sacrificar e dizer que o esporte não está indo bem, que o esporte está deixando a desejar. É uma situação atípica, que aconteceu fora do ginásio aqui, mas de qualquer forma a gente é solidário ao Rodrigo, ao árbitro, que realmente foi um ocorrido que a polícia já tomou providência. Evidentemente que a pessoa envolvida vai responder um processo, por tentativa de homicídio. Mas, enfim, a gente só gostaria de esclarecer essa situação que aqui nós temos, dentro do estádio, do ginásio, a gente tem segurança. Inclusive, a gente manda um ofício para a polícia militar para dar um respaldo, mas a polícia militar não pode deixar uma viatura com policiais aqui dentro do ginásio, porque, às vezes, tem que atender a ocorrência, sai, volta. Mas todas as medidas e prevenções a gente toma. Não é permitido também nem a venda e nem as pessoas tomarem bebida alcoólica aqui dentro da quadra, mas você sabe como funciona. Às vezes, uma ou outra pessoa, eu não tenho ninguém lá na frente que vai fazer esse tipo de serviço de revista, mas nós temos o pessoal que faz esse tipo de segurança também, não só aqui do ginásio, como dos outros eventos que nós realizamos. Mas, infelizmente, é uma situação desagradável. Já que houve esse episódio, existe alguma medida sendo tomada para que possa ter um controle mais rígido com relação à bebida? É, o que a gente pode fazer, e já estamos preparando para fazer isso, é ter um controle mais rigoroso. Mas, você sabe, às vezes a pessoa, dentro de uma bolsa, ela coloca uma bebida, uma latinha, coloca uma vodka, enfim. Não é fácil, mas se a gente, o pessoal que está aqui, que acompanha, se a gente ver qualquer movimentação nesse sentido, evidentemente que a gente vai pedir para a pessoa se retirar do recinto para que não ocorra esse tipo de alteração. E até também, é importante ressaltar que o cidadão lá que se envolveu nessa situação, ele não é técnico. Estão falando que ele é o treinador, ele não é técnico, ele não é treinador. Acho que ele é a empresa dele, patrocina o time que perdeu esse jogo. Então, ele não é treinador. O treinador desse time é a Jéssica, que a gente faz as inscrições aqui, quando vai iniciar o campeonato, faz uma reunião arbitral para dizer as regras, como vai ser. Então, ele não é técnico, ele era um torcedor que estava fora da quadra e, evidentemente, que se exaltou, proferiu algumas palavras contra a arbitragem. E o que aconteceu foi fora do ginásio, numa conveniência. Com relação ao árbitro, o Rodrigo está bastante assustado, outros também. O pessoal está até pensando em abandonar. Como é que fica essa situação? O que a secretaria observa? Para nós, o que acontece, é importante a sua pergunta para a gente esclarecer. Nós não temos domínio sobre a arbitragem. A gente contrata a empresa através de um processo licitatório da 8.666. A empresa que ganhou essa licitação tem a responsabilidade de nos atender quando a gente solicita, diante dos campeonatos que a gente vem realizando, a gente solicita. Eu preciso de tantos árbitros, tantas partidas vão acontecer durante o decorrer do campeonato. A empresa é que contrata os árbitros e que paga os árbitros também para realizar a partida. Nós só exigimos a prestação de serviço. Então, o árbitro, durante as partidas, a responsabilidade é da empresa que é contratada através de uma licitação. Lógico, a gente tem que dar segurança dentro do local para que o árbitro possa, de forma tranquila, trabalhar. Mas a arbitragem não é responsabilidade nossa. O que a gente tem a dizer é que, se entendemos e respeitamos, se de repente um ou outro árbitro não quiser trabalhar mais como árbitro, ele tem todo o direito, mas a empresa vai ter que contratar outro. O que a gente não pode é deixar de participar, que tem várias pessoas envolvidas. Hoje, a gente avançou muito na questão do esporte em Tralagoas. Nós temos vários campeonatos que foram realizados. E esse foi um incidente que aconteceu, e ressaltando que foi fora do ginásio, não foi dentro do ginásio. Portanto, está aí a visão da secretaria e as providências que serão tomadas, nesse caso especificamente, que manchou de forma negativa o esporte aqui de Três Lagoas, com esse episódio ocorrido nessa noite, quando o rapaz aí disparou uma arma em via pública e uma pessoa foi vítima de tentativa de homicídio.